Bom dia com Jesus! Sempre um prazer ter a sua companhia. Esse é mais um dia que o Senhor nos concede e nele devemos nos alegrar e nos regozijar. Que o nosso dia seja de esperança, de vitórias e de felicidade. Meu nome é Ivan Saraiva, eu gravo vídeos diários aqui no YouTube, Ivan Saraiva 7. Quero que você venha aqui embaixo, já se inscreva no canal, obviamente, né? Aliás, eu duvido que você se inscreva hoje aqui no canal e você já ativa o sininho das notificações. Fica comigo até o final do vídeo. Eu quero fazer uma oração muito especial com você e por você, tá bom? O texto para reflexão está no Salmo 129 hoje, verso 1 e no verso 2. Olha só o que diz aqui. Salmo 129, 1 e 2, diz o seguinte. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Interessante isso? Alguém está oprimindo você? Alguém oprimiu você? Você foi pressionado de tal maneira que você não conseguiu desabrochar, florescer, produzir, dar frutos? Foi na sua infância que te oprimiram, desvalorizaram você, riram de você, não deram voz a você? Tudo que você falava nunca teve importância? Você nunca se achou bonito, bonita o suficiente? A sociedade foi oprimindo você com a ditadura da beleza? O que aconteceu na tua vida? Onde foi que você travou? Quando você parou de crescer? Quando você parou de desabrochar e de produzir frutos para Deus, para a sociedade e para você mesmo? Sabe, a experiência aqui que nós lemos no Salmo 129 é essa. Desde a juventude me oprimiram. Desde sempre me oprimiram. Eu era novo ainda e já estavam me oprimindo. Essa, infelizmente, é a experiência de muita gente. Eu até espero que esse vídeo não sirva para você. Mas se essa mensagem serve para você, saiba que esse é um recado de Deus para a sua vida. Porque, embora o verso diga, desde a juventude me oprimiram, ele termina dizendo, no versinho 2, nunca conseguiram me vencer. Será que aqueles que estão te oprimindo ou que te oprimiram venceram? Se eles venceram, a gente vai acabar com a vitória deles hoje. Porque a gente vai pedir para Jesus entrar na sua história. Para Jesus revisitar o seu passado. Para ele ressignificar as tuas dores. Para ele projetar um futuro e uma esperança para você. Existem coisas que você precisa entender que é só Deus na causa. Só Deus. Sabe, em hipótese alguma, eu vou desprezar terapia ou um acompanhamento psiquiátrico, em alguns casos, de forma alguma. Aliás, eu acho que os psiquiatras e os psicólogos, eles são os médicos da alma. E que Deus usa essas pessoas para nos ajudar. Mas saiba que todo ser humano tem suas limitações. Qualquer remédio tem suas limitações. Mas nós servimos a um Deus sem limites. E Ele pode reverter toda e qualquer situação. E é para Ele que nós vamos orar juntos. Você tem algum pedido de oração? Tem algum clamor ao Senhor? Saiba que esse canal, aqui no YouTube, ele é um canal onde nós oramos uns pelos outros. Aqui tem vídeos como esse, que tem mais de mil comentários, mil pedidos de oração. E nós oramos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa comunidade. Não importa a sua crença não, viu? Aqui você é muito bem-vindo. Venha, se inscreva, participe. Vai ser muito bom ter a sua companhia. E agora, nesse momento, eu quero orar com você. Se puder, feche seus olhos. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, talvez alguém esteja assistindo esse vídeo. E esteja sofrendo muito. Se sentindo oprimido, oprimida. Não sabendo o que fazer. Pai, por favor, traga as respostas para essa alma aflita. E que ela possa se sentir livre em Jesus. Que ela possa ser liberta das opressões. E que jamais a vençam. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, Deus é sua força e fortaleza. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém. Amém. Amém.